São horas tristes Quando eu bem me lembro Que eu te amo E não poder te ver Guardo a lembrança Quando foste embora Meu peito chora Longe de você São tantas lágrimas Que por ti derramo Só do teu nome Não posso esquecer As horas longas De uma noite triste O luto existe Em meu coração Um pobre artista Já sem a vitória Só tive a glória Da tua traição São tantas lágrimas Que por ti derramo Mas nunca, nunca E darei perdão Música 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 Música